Eu vivi sempre a minha vida com medo que a minha mãe morresse. Sempre, sempre. Sempre que ela tivesse um problema, que ela não viesse mais para casa, que ela morresse. Eu vivi durante um período da minha adolescência sempre com medo que a minha mãe me faltasse. E quando falta? E quando falta, não há nada a fazer. Não há nada a fazer. Fica esta coisa de dizer que as pessoas ficam no coração. Ficam no coração. E fica-se com a sensação que não dissemos tudo, que não fizemos tudo. Nos últimos dias da minha vida com a minha mãe, em que ela estava já inconsciente, que lhe disse muitas vezes Mãe, ame-te muito. E houve uma vez que ela acordou. Mãe, tenho muito orgulho em si, ame-te muito. E ela, nesse momento, acordou e disse Diz isso agora porque eu estou aqui. Mas eu não sinto remorsos, nem sinto que tenha faltado alguma coisa. Mas pronto, foi assim. Eles morrem na véspera do teu aniversário. Os dois. Nove anos de diferença. Eu não sei essas coisas do universo, essas coisas, esse mundo esotérico, que eu tenho alguma curiosidade e gostava de desenvolver. Mas o meu pai morreu no dia 7, 2010. E nove anos depois, a minha mãe entra no estado de demência e entra para o hospital em agosto, porque ela entrou de urgência para o hospital. Portanto, ficou completamente, praticamente, do outro lado. E ficou assim. Ficou assim. Não teve melhoras. Depois, mudou do hospital. Ela caiu praticamente em coma em agosto e resistiu até outubro. A verdade é que ela foi aguentando, foi segurando. E dia 6 de outubro, eu fui vê-la, como fazia todos os dias, fui vê-la ao hospital e dei-lhe um beijinho. E disse, mãezinha, até amanhã. Eu amo-te muito, tenho muito orgulho em si. E saí do hospital, a Madora Sintra. Pensei, amanhã é dia 7, faço antes. Isto é, eu nunca contei isto a ninguém, porque isto é, é verdade. E eu pergunto, ai meu Deus, será que me despedi da minha mãe? Eu disse, não, amanhã estou cá e está tudo bem. E no outro dia, quando acordo, telefona-me a minha irmã e diz, a madrinha morreu. Nove anos depois, no mesmo dia, velei a minha mãe no dia do meu aniversário. E penso assim, meu Deus, é para ficar, para que eu nunca mais me esqueça dela, mas eu jamais esqueceria. É porque quis cumprir o sonho, quis cumprir o mesmo caminho do amor da sua vida, porque ela não conheceu outro homem, senão meu pai. E portanto, ficaram manchados esses meus dois aniversários para sempre.